Alô, alô, pessoal, amigos e amigas do canal A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito falando da Stock Car Brasil, penúltima etapa do campeonato, aconteceu em Cascavel no último fim de semana. Antes de a gente aprofundar no assunto, deixa o seu like, olha, compareça, senta o dedo no like, ativa o sininho aí para receber as notificações do nosso conteúdo, maratone todos os nossos vídeos, TBT, Minis com História, as nossas lives, olha, já teve muita coisa, muito legal, os TBTs são os recordistas de audiência, já temos vídeos com mais de 30 mil visualizações, o canal já superou 13 mil inscritos, um milhão de visualizações, incluindo as visualizações únicas, então vamos lá, vamos sentar o dedo no like, que é para fortalecer o A Meu Por Hora com o Rodrigo Matar e provar para o YouTube, provar para o Google, enfim, que é um conteúdo relevante na área de automobilismo. Bom, vamos embora, a principal categoria do automobilismo nacional vai ter sua decisão de campeonato para a última prova com sete pilotos matematicamente reunindo chances de ser campeões. Mas, claro que os que estão mais atrás vão depender de combinação de resultado, mas tem quatro desses nomes em busca de mais um troféu de campeão. Tem piloto querendo bicampeonato, tem piloto querendo tricampeonato, tem piloto querendo tetra. E, claro, outros três nomes que estão ainda na batalha pelo seu primeiro troféu. Tem antigo piloto de Fórmula 1, aliás, dois, né? Dois antigos pilotos de Fórmula 1 no páreo. E imagens na tela, a Cascavel teve de tudo, né? Teve chuva, o treino classificatório foi por chuva, atrapalhou. Ter primeira vitória do Felipe Massa, isso a gente evidentemente vai falar. O Massa vai dar o seu depoimento aqui também no canal. É muito importante, né, para estocar, chegar a uma final de campeonato com sete pilotos ainda e uma disputa em aberto envolvendo nomes gigantescos como o Gabriel Casagrande, que foi campeão há coisa de dois anos atrás, o Daniel Serra, que foi tricampeão direto, ter o Rubens Barrichello, que é o atual campeão da Stock, mas com chances ainda, eu digo que remotas hoje, né, do Rubens brigar pelo campeonato, e o Felipe Fraga, que volta do autobilismo europeu, que tem carreira internacional e se dedicou muito, e mesmo com ausência em uma corrida, tanto ele quanto o Daniel, os dois estão aí em condição de brigar pelo campeonato. E o Daniel muito forte nessa reta final. Não há como desconsiderar o Daniel Serra como talvez o principal rival do Gabriel Casagrande, igual aconteceu em 2022, com o agravante que os dois acabaram se enroscando e o título caiu no colo do Rubinho, que era o outro postulante da briga pelo título. Vai ser uma corrida, acho que, de muito mais responsabilidade, tanto do Gabriel quanto do Daniel, desde o início das atividades de pista em Interlagos, daqui a duas semanas, quando os dois descerem seus carros, dos caminhões já saberem o que vão fazer, até porque todo mundo já sabe para que lado vira Interlagos, não tem mais segredo, mas os ajustes finos é que podem fazer diferença, o uso do push durante a corrida, a questão da estratégia, tudo isso pode trazer um plus a mais para uma corrida que está prometendo muito. É mais uma decisão de campeonato da Stock Car absolutamente imprevisível. Repito, Casagrande é o líder, é o favorito, o Daniel Serra é o segundo, não pode ser menosprezado, mas tem Fraga, tem Rubinho e tem três pilotos com fome de título, embora, claro, as chances de dois deles sejam até bem mais reduzidas pela diferença, pela defasagem de pontos em relação ao Gabriel Casagrande, que são exatamente o Ricardo Zonta, que persegue um título na categoria há muito tempo, piloto da Shell Racing, o Rafa Suzuki que faz um excelente campeonato, melhor ano do Rafa na Stock Car, e o Thiago Camilo, o Thiago Camilo que foi bebissauro, que entrou jovem na categoria, está lá batendo na trave, ano após ano, ano após ano, ano após ano, mal comparando, acho que nem cabe um termo de comparação, mas é curioso notar, o Thiago Camilo tem umas características que lembram o Mark Martin, o Mark Martin foi um dos maiores nomes da NASCAR, ou o Stille Morse, na própria Fórmula 1, o Stille Morse foi o maior piloto da Fórmula 1 sem ter sido campeão mundial, o Mark Martin, o maior piloto da NASCAR sem ter sido campeão da Stock Car estadunidense, e em número de performances, grandes atuações, ganho corrido do milhão, é um piloto já tarimbado, com grande experiência, disparado, o Thiago, de todos esses pilotos da Stock, que não foram campeões, é o cara com o melhor currículo, então, ele tem que se despir também um pouco dessa responsabilidade, jogar essa responsa, para o Gabriel, para o Daniel, e talvez para o Fraga, se livrar disso, para tentar chegar ao campeonato, é uma tarefa muito complicada, do Thiago Camilo, eu diria que é a pior de todas, entre todos os pilotos que não foram campeões, porque o Zonta entra de franco atirador, o Rafa Suzuki igual, como o Rubens também entra de franco atirador, mas o que pesa, para esses pilotos, é tirar a diferença na prova 1, e torcer, para um revés, do Gabriel, do Daniel, enfim, e a essa altura, acho que ninguém mais tem ponto a descartar, eu não me atentei a esse detalhe, é provável que ninguém mais tenha, então, o piloto já com zero, exclusão, que não pode ser incluído, inclusive, em descarte, o zero ponto, ou com ausências, como foi o caso do Daniel e do Fraga, que já não vão ter, os dois piores resultados para retirar, a ex-situação, ela é exponencialmente, até mais favorável ao Gabriel Casagrande, que, repito, vou bater nessa técnica, vai para a Interlagos, para mais uma decisão de campeonato, que seria, o segundo que o piloto da equipe, a Matheus Vogel, pode conquistar, o Gabriel pode conquistar o seu segundo título, na Estocar, em três anos, e se tornar, já é uma realidade, mas uma força, a ser considerada cada vez mais, para o futuro da Estocar, e quem sabe, essa conquista, abra portas, mais portas, para o Gabriel, que já fez corridas nos Estados Unidos, e tem, é, muito talento, é um piloto muito talentoso, o Daniel, não precisa provar mais nada, já teve três títulos da Estocar, que era o quarto, está de contrato renovado, para a temporada 2024, é piloto de fábrica da Ferrari, então é um nome consolidado, Fraga, igual, agora vai fazer P2, nos Estados Unidos, é um outro patamar, na carreira do Fraga, vai continuar andando de protótipo, mas tem a Estocar, ainda como, o seu objetivo, o Thiago, está dividido, também, entre Estados Unidos e Brasil, é um piloto, que está com foco, também, em diversificar, para uma carreira internacional, futuramente, Rafa Suzuki, andando de TCR, também, quer dizer, está andando bem, em tração dianteira, andando muito bem, em tração traseira, Rubinho, também, não precisa provar mais nada, para ninguém, pelo piloto, espetacularmente bom, que ele sempre foi, Zonta menos ainda, Zonta foi campeão mundial, de FIA GT, Zonta andou de Fórmula 1, Zonta andou em Le Mans, foi pódio em Le Mans, então, são pilotos, muito tarimbados, obviamente, que, outros nomes, poderiam estar na briga, sim, se não, tivessem tido, problemas ao longo do campeonato, Ricardo Maurício, foi um que começou a se recuperar, tardiamente, até fez uma prova, brilhante, na segunda bateria, em Cascavel, recuperando 24 posições, foi a maior escalada, do final de semana, o Nelson Piquet, fez um campeonato até ok, mas, depois decaiu, Gui Salas, foi o outro piloto que andou bem, Felipe Batista, alternando bons e maus momentos, e outros nomes, Rossi, ganhou corridas, mas foi irregular, Atila Abreu, ganhou corridas, mas foi irregular, Cacabueno, não teve um grande ano, Marcos Gomes, menos ainda, Alan Kodaíra, a estoca é repleta de nomes fantásticos, repleta de grandes nomes, e, culminamos, essa etapa de Cascavel, com a primeira vitória do Felipe Massa, muita gente, até torceu o nariz, achou, o Massa, talvez, não conseguisse se adaptar, não conseguisse fazer nada, não se tocar, mas aí, chegou lá com a equipe do Thiago Meneghel, e, acertou, acertou na estratégia, acertou no milhar, fez uma ótima prova na corrida 2, a corrida de menos pontos, auferidos aos vencedores, aos primeiros colocados, e chegou, após 69 provas, a sua primeira vitória na Estocar, um resultado que eu acho que merece, logicamente, a citação, é mais um piloto que vem da Fórmula 1, e ganha na categoria, o Rubinho já venceu provas, o Zonta, enfim, Pisonia, teve bons desempenhos na Estocar, o Ingo Hoffman, foi multicampeão, esteve na Fórmula 1, o Chico Serra, enfim, nomes não faltam, para a gente poder colocar nesse patamar, de passagem pela Fórmula 1, que chegaram a Estocar, e tiveram uma boa performance, claro que o Massa devia se cobrar bastante, existe a pressão, claro, de patrocínio, de tudo mais, de tudo que representa, você estar no lugar ali, de piloto, levando as cores da Lubrax, aquela coisa toda, e o Massa, consegue aí, finalmente, a sua primeira vitória na Estocar, e logo depois, o Massa anunciou, dias depois da vitória, ele anunciou que vai fazer Daytona, ele vai correr a Endurance, às 24 horas de Daytona, na equipe do Fraga, convite do pessoal da equipe de Bill Riley, com o Gar Robinson, que abriu a possibilidade, o Massa já tinha feito testes com o carro, quando esse protótipo ORECA LMP2, chegou às mãos da equipe, o Massa andou com esse carro, e aí o quarteto será, porque é um quarteto, é obrigatório ser quatro pilotos, o gentleman driver, que é o Gar Robinson, o Josh Burden, que é um ótimo piloto australiano, o Fraga, que é excepcional, e o Massa, que vai fazer, a sua primeira grande corrida de Endurance, aliás, eu já, batia nessa tecla, de que ele deveria ter tentado, o FIOWEC, ou tentado o IMSA, antes de, passar pela Fórmula E, numa temporada não muito boa, e, chegar a estocar, onde já está, é caminhando, acho que para o terceiro ano, né, vai para o terceiro ano dele, está completando o terceiro ano dele, no estoque, o Massa, que deve ficar, na categoria brasileira, em 2024, gente, vamos então, ver aí, a palavra dos vencedores, no final de semana, roda! É, claro que a pole position, é a coisa mais difícil, de conquistar, né, se tocar, né, porque você é o mais rápido, entre os 30, mas a primeira vitória aqui em Cascavel, a primeira vitória do ano, cara, muito, muito, estou muito feliz, a equipe me deu um carro espetacular, uma bela disputa com o Serra, a corrida inteira, e a gente conseguiu concretizar essa pole em vitória. E fala o ponto-chave ali, que você considera decisivo para essa tua vitória? Ah, eu acho que foi na saída do box, né, quando ele me passou, né, no box, e eu passei ele de volta ali, na freada por fora, pista meio molhada, e, eu acho que esse foi o ponto-chave, depois eu consegui, consegui segurar ele, consegui poupar um pouco o pneu, puxa, passando a corrida, e graças a Deus a gente concretizou aí. Pensando no ano que vem já, você já está projetando aí um 2024, né, qual a importância de terminar o ano? Pensando já em 2024, qual a importância de você terminar o ano, assim, com um resultado positivo? Ah, é muito feliz, dá muita confiança para a gente, para a última corrida do ano, que é a Interlagos, né, que é muito importante para nós, e, claro, dá muita confiança para a gente, para a minha equipe, para o ano que vem, para começar o ano mais confiante, a gente começou muito bem cedo, já foi o primeiro pole, e vamos ver que ano que vem a gente consiga conquistar aí várias vitórias, e tentar disputar o campeonato, que a gente tem potencial para isso. Felipe, considerando o seu histórico de piloto de monoposto, e considerando a competitividade da Stock Car, o que significa essa vitória na categoria? Ah, uma vitória é sempre a melhor sensação que você pode ter, é estar no lugar mais alto do pódio, estar conseguindo entregar tudo aquilo que você pode, do carro, do ritmo, da largada da equipe em geral, eu acho que a estratégia foi maravilhosa, a gente não vem sozinho, e sim com uma equipe que fez um excelente trabalho junto, né, e eu estou super feliz, porque a primeira vitória tem sempre um gostinho especial, né, eu lembro da minha primeira vitória na Turquia, de Fórmula 1, logo em seguida veio, o maior sonho da minha vida, que era vencer a Interlagos, de Fórmula 1, em casa, e agora é a primeira vitória na Stock Car, eu tenho certeza que é a primeira de muitas aí, muita evolução que a gente teve, né, durante esse ano, a gente sabe que as coisas acontecem sempre por um motivo, talvez o começo não foi do jeito que deveria ter sido, por tantos problemas técnicos que eu tive, e agora a gente acertou, estamos no caminho certo, e eu espero que seja essa vitória, que seja a primeira de muitas, durante essa carreira aí na Stock Car, como eu disse, eu estou aqui para isso, estou aqui para vencer, para lutar pela vitória, como eu estive em todas as categorias que eu passei, e aqui é mais uma, com toda essa vontade de lutar pelo título, e vencer muitas corridas. Você mencionou o seu sonho de vencer de Fórmula 1 em Interlagos, e considerando o que você fez até aqui, Interlagos tinha sido a sua melhor etapa, no que você fez dois pódios, como é que você vai embalado depois dessa vitória para essa final? É tentar repetir o que a gente fez aqui em Interlagos, é tentar fazer uma corrida maravilhosa lá, a gente sabe que agora que você tem a primeira vitória, tem que vir a segunda, tem que vir a terceira, tem que vir a quarta, e essa é a vontade, esse é o trabalho que a gente tem daqui para frente, e vamos com tudo em Interlagos, é uma pista que eu sempre andei muito bem lá de estocar, e não vejo a hora de ter a chance de estar lutando por outro excelente resultado lá, agora a última corrida do ano. Então é isso, né pessoal? Decisão de campeonato da Estocar no próximo dia 17 de dezembro, com sete pilotos. Gabriel Casagrande e Daniel Serra, pela pontuação, estão com o favoritismo, Zonta, Rubinho, Rafa Suzuki correndo por fora, e a espreita ali, Felipe Fraga e Tchau Camilo. Eu terei o privilégio de estar lá, na etapa final da temporada 2023, vamos acompanhar tudo isso de perto, e claro, na semana seguinte, né, antes do Natal, a gente vai trazer o relato da última etapa do campeonato para vocês. Tá certo, pessoal? Ó, ainda hoje, aqui no Abel por hora com o Rodrigo Matar, tem TBT, e tem um homenageado especialíssimo, 80 anos de um dos pilotos mais boa praça da Fórmula 1. Messier, Jacó, Jaclafit, é o homenageado do TBT, não percam esse vídeo inédito, a partir das 10 da noite, horário de Brasília. Obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela audiência, sigam, continuem acompanhando todo o nosso conteúdo aqui do Abel por hora com o Rodrigo Matar. Tchau, valeu. Tchau,